Dia de reunião no curso de moda da UFC. É hora de acertar os últimos detalhes do desfile que será realizado no Lar Torres de Melo. Todos os anos, uma turma coordenada pela professora Araguaci confecciona trajes para idosos residentes do local ou que participam de atividades por lá. É o projeto Vestir com Emoção. O aluno desenvolve esse material, esse look, considerando os conhecimentos da modelagem, os conhecimentos de projetos de produto, de montagem, de audiovisual. Então, é um conjunto de conhecimentos da ergonomia também para chegar ao look e ao desfile. Então, ele proporciona ao aluno a aprendizagem técnica, a aprendizagem criativa e a aprendizagem humana também. O projeto de extensão existe desde 2015 e as roupas são feitas sob medida e com muito carinho, depois que os alunos vão ao lar para conhecer os modelos. Só então é hora de pensar nos looks, um momento bastante especial para a Flávia. Foi bem desafiador, porque é um corpo que a gente nunca tinha trabalhado antes, mas ao mesmo tempo foi muito emocionante, porque recentemente, esse ano, eu perdi minha avó. Então, eu estou fazendo uma peça que eu poderia estar fazendo para ela. É tanto que, durante a entrevista que eu tive com a dona Margarida, eu disse que todo o carinho, meu amor, que eu estaria fazendo uma peça para minha avó, que eu não tive a oportunidade de fazer, eu estaria fazendo para ela. A Bárbara também não via a hora do grande dia chegar. Como foi a primeira vez que eu fiz uma peça sob medida para alguém, foi muito enriquecedor para mim saber que eu tenho a capacidade de montar uma peça sozinha. E eu espero que ela fique muito satisfeita, porque a gente fez muita pesquisa. A gente precisou material, pesquisou como ajustar para o corpo dela. Ela queria uma coisa bem nova, com decote, para ela sair, se arrumar. Então, eu espero que ela goste muito do resultado. Depois das roupas confeccionadas com muito amor e dedicação, agora é hora de ansiedade. É porque daqui a pouquinho começa o desfile. E olha só, os idosos têm direito até a tapete vermelho. Mas antes, a gente deu uma espiadinha no camarim. Era hora dos toques finais para arrasar na passarela. E quando começou o desfile, ficou difícil segurar a emoção. Lembra da Flávia? Nós a reencontramos desfilando ao lado da dona Margarida, de 69 anos. Muito especial. Eu estou muito feliz. E nunca aconteceu. O que eu disse? O que achou desse novo look? Muito bom. De mate. A médica é isso. Foi melhor. Foi muito emocionante estar no projeto. Eu estou muito contente que deu tudo certo, que ficou perfeitinho nela e que ela está gostando que ela vai usar. Ah, e olha só como a dona Fátima estava radiante com a roupa confeccionada pela Bárbara. Me achei linda mesmo, jovem. Até a roupa do Natal. Um dos momentos mais emocionantes foi quando a dona Márcia entrou na passarela. Eu me senti muito bem, né? Não pensei que eu ia me dar o que eu dei, né? O potencial que eu tinha, eu não sabia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.